Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui a nossa nona aventura. Aventura de número 9 aqui no canal. Vamos lá. Tem uma na cidade olímpica, uma na medieval, duas na medieval, três na medieval. A cidade olímpica? Deixa eu ver o que ele mostrar. Vamos na cidade olímpica logo então. Deixa eu ver. Ali revelou um outro, revelou um novo, revelou uma cidade olímpica. Vamos nesse medieval aqui pessoal. A cidade olímpica, vamos deixando para os próximos aí. Por mais que ela seja boa demais, é muito difícil. Não, não apertei nisso. Está tentando voltar. Isso, vamos começar então. Duas da tarde, quase já. Duas da tarde, quase já. Duas da tarde, quase já. Duas da tarde. down. Duas da tarde, quase já. Duas da tarde, quase já. Ah, caiu Oxe, tá lendo ali, ó Deixa eu ver Eu bati, eu bati Vou pegar aquele bichinho ali também aí Vai travar muito ou não? O jogo tem esses bugs, às vezes Olha lá Você tenta bater no cara, só que não quer bater Às vezes você aperta pra girar pra ele bater Ele não tá querendo bater Agora bateu Olha lá Às vezes você aperta pra um negócio, ele faz outro Esse é a raiva do jogo Olha lá O que que deu certo? Não vou ficar me atendo batendo nesses carinha aí não Que é que tá saindo de fase Olha lá Agora bateu Não sei como é, bateu Não sei como é, bateu É Ah 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 O bichão deve pegar uma mulher Vamos virar pra cá Opa, achou que ia cair nessa Nossa, que dificuldade que eles estão fazendo agora Tem que dar a volta no prédio inteirinho Só pra conseguir fazer isso aqui, é Olha Dificuldade insana Insana só aberto Passamos Passamos Por mais que as porções da poção nos ajudem Esse Ha, ha, ha Não vou fazer não Se não tiver outra escolha, eu vou ter que fazer, né Vamos lá Vou-o Vou-o Help Eu acho que vou morrer. Não deu para pegar aquele ali não pessoal, não sei onde que ele estava, esse aqui não sei onde que estava. Olha lá, se aperta pessoal, ele não está querendo ir, é estranho, olha lá, ele não gira ele, ele está travando muito o jogo, olha lá. Não dá para perceber que está travado, não é? Pronto. O bichinho pegamos tudo, tudo o que devia, mas conseguimos já, esse é um bom começo. Isso eu não coloquei nenhum passarinho junto com ele, nenhum bichinho né, porque já pensou o tanto que ia travar nessa parte? Está ótimo, o segundo, o primeiro está ótimo. Vou seguir na comida para os bichinhos nos ajudar. Esses bichinhos aí, gordinhos aí, de um e de um só. Se a criatura nos ajudar, está aí o suficiente. Vamos coletar os luminários. Ok. É assim mesmo. Olha lá pessoal, como está travando o jogo, olha. Chega perto de um monte de bichos, eles tragam mais ainda. Vamos ver. Opa, belo salto. Assalto de novo. Vamos surfeando. Estamos surfeando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos surfar de novo, surfando, oxi quase, passei, foi muito rápido. Falei muito, gostei desse surfando. Vamos para o próximo aí, o próximo já é o ovo. Vamos terminar esse ovo, vamos terminar ele. Não mostra mais a árvore dele colocando. Aí, agora mostrou, finalmente. Agora sim mostrou. Aí, outro bichinho aí coletado. Conseguimos, quantas coletadas aí? 11, 11 criaturas coletadas. E mais um pouquinho aqui para a gente abrir uma nova aventura. Vamos pegar outro ovinho. Eu acho que no próximo nível a gente já conclui aí. Uma hora e vinte próximo aí. Então tá bom, então concluímos aí mais um nível pessoal. Espero que tenham curtido. Um abração até todos. Até a próxima. Fui. Fui.